Oi meninas e meninos, estamos aqui né, tô com esses objetos aqui ó, esse cachotinho, tá bem sujo, manchado, uma caixinha de bolacha, uma caixinha de sonho de valsas e um potinho de creme. Daí vou estar modificando eles né, transformando eles. Se você quiser saber como que vai ficar esse vídeo, acompanha-nos aí, tá bom? Então, primeiro higienizando, limpando todo né, a peça e ela é de MDF e só tá passada uma camada de prime nela aqui ó, branquinho. Então, não vou lixar, só vou limpá-la bem. Lanchinho, limpando tudo, vamos, vou estar usando essa tinta aqui, da fosca né, acrilex azul, azul celeste, vou estar usando a esponja. Aqui dentro eu resolvi passar né, o pincel, vou estar pintando com o pincel. Agora é esperar secar ele né, deixar secando. Vou estar usando essa tinta aqui ó, rosa né, no geral, spray, vou estar passando nessa latinha aqui. Aqui daí agora é esperar a secagem né, já voltamos. Põe um pouquinho pra secar, já voltamos com a segunda demão. A Júlia me pediu pra mim poder estar reformando ela, pra pôr, pra pôr marrador, presilha né, então vou estar colocando essa estência aqui de boquinha né, vou estar colocando aqui. A Júlia me pediu pra mim poder estar colocando essa tinta aqui. Voltamos né, com o potinho, também já está seco, as boquinhas tudo coloridinho em volta né. A tampinha dele eu não vou pintar, porque ela está numa cor muito linda. Eu tinha essa bolinha aqui ó, que eu não sei como veio parar em casa. E vou estar colocando, colando aqui em cima. Aí fica bem moderninho, bem de criança né, e fica um puxadorzinho também, vou colocar a cola. Então eu resolvi não pintar a tampinha, e achei muito bonita essa cor dessa tampinha. É um potinho de creme né, de cabelo, e tava aí na frente daí, falei vou fazer um potinho né, a Júlia pediu pra pôr marrador. Tá aí Júlia, olha o potinho aí ó. Pintamos aquela latinha amarela né, tá de bolacha. Também ó, pintamos todas elas de amarelo, o fundo. Ela não vou colocar pezinho, porque ela já tem né, um pezinho aqui, um contorninho. A tampa aqui. Olha que linda que ficou o desenho da tampa. Daí eu vou estar colocando esse puxadorzinho aqui também, em acrílico grande. Colocar aqui ó. Pra ficar um puxador bem bonito né, bem. Também vou estar usando a cola adesiva né, instantânea. Fica segurando um pouquinho até ela firmar aqui. Aí meninos e meninas, o projeto de hoje né, três itens aí ó, transformado. Se você gostou, dá seu like, compartilha, coloca o seu comentário, o que você achou. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, Sentimentos se Transforma em Arte. Nos segue aí nas redes sociais né, Cida Cristóvão com CH. Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto